Vamos falar do Dragão agora. Dragão que apresentou dois jogadores que inclusive já jogaram e já foram até titulares na vitória contra o Tombense. Agora virou moda. Antes o pessoal chegava, se apresentava primeiro para a imprensa e depois jogava. Agora o Caba já chega, já joga que está precisando e depois é que ele se apresenta. É o lateral Lucas Esteves, de 24 anos, que vem do Palmeiras e o zagueiro Luiz Felipe, de 29, que veio lá do Santos. O zagueirão Luiz Felipe fala primeiro. Passei alguns anos lá no Santos, tive bons momentos, também como tive momentos ruins. E, cara, eu acredito que tudo é a força do mental, né? Acho que a gente não está na colocação que a gente deveria estar, mas se a gente tiver força de vontade, um mental forte, com a qualidade que a gente tem dos jogadores no elenco, eu acredito que ainda há tempo para a gente conquistar o nosso objetivo. Um ponto forte que eu tenho, questão ofensiva, mas claro que eu espero ajudar muito na parte defensiva também. Mas eu vou buscar muito poder ajudar ali na parte ofensiva, poder ajudar com gols, assistência e, da melhor forma, ajudar o clube, que nós possamos conseguir vitórias, pontos importantes, dando cada dia um passo a mais para o nosso objetivo. E aí, Manu, estou olhando ali na apresentação, do lado do zagueiro, do outro lateral, e no meio o chefão com cara de poucos amigos, e você tem que jogar e agradar o chefe, rapaz, porque o Adson Batista não é flor que se cheira, não, o homem cobra mesmo. Não é fácil e agradar, não. Não, 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 a cobrança ali é diária. Dragãozinho que volta a campo no domingo pela manhã, 11 da manhã, contra a Chapecoense. Tem que ganhar para continuar alimentando esse sonho aí de voltar à Série A.